O primeiro eu quero agradecer ao Destaque 1 por estar aqui conosco hoje aqui. A iniciação esportiva e a GE é a ginástica artística e o Cajiba tem tudo a ver. Nós temos um equipamento aqui na cidade que se chama Casa da Ginástica na Bahia. É um equipamento de ginástica onde a gente visa fomentar e formar novos atletas e novas atletas para as modalidades das ginásticas. E nós recebermos hoje esse evento tão maravilhoso aqui na Casa de Esportes da Bahia é de suma importância para o município, para o estado, para que a gente possa no futuro ter muitas outras ginásticas e outros ginásticos aqui dentro desse grande espaço aqui. Então a iniciação agradece, eu sou oriunda da iniciação, nossa equipe de iniciação e tanto da coordenação, nós somos todos oriundos do esporte, de outros esportes. Então nós entendemos a importância que tem em trazer um evento desse de grande porte, um evento de alto rendimento para dentro do nosso município e consolidar mais uma vez Lauro de Freitas como cidade do esporte. E eu também quero deixar uma deixa de que a gente está finalizando o processo de regulamentação da nossa lei de incentivo ao esporte, que também a gente priorizará as modalidades amadoras onde o AGR, a ginástica artística, as demais ginásticas e os demais esportes estão inclusos nesse contexto. A senhora falou que a senhora é oriunda da iniciação científica, então a senhora também foi atleta. Eu sou, eu fui atleta de alto rendimento de vôleibol, tanto indoor como de praia. Então estar nesse espaço para mim é um espaço de pertencimento, é um espaço que eu gosto de estar e onde eu gosto de estar fazendo o meu trabalho e fazer as coisas acontecerem aqui na cidade.